O Aquilo de Brasileira Vamos conhecer as frutas! Êêêêê! Uau, Pó! Nós temos cinco frutas! Cairos de Brasileira Quais serão elas? Não sei! A gente precisa estourar os balões para descobrir! Uhum! Mas, Pó, aquela pergunta de sempre, sempre, sempre! Quem começa? Hoje eu deixo você começar! Não tem problema não Muito obrigada Pô, vamos lá Olha só pessoal Vocês conseguem identificar Essa fruta só pela imagem Hummm Vamos lá, vamos contar Para nós podermos estourar Vamos estourar então Pedro No 1, no 2 No 3 Bananas, eu adoro bananas Aliás elas fazem muito bem Para o corpo e também Para nossos ossos Hummm, eu adoro banana também Pedro Hummm, acho que eu vou comer Qual, qual? Acho que eu vou comer essa daqui É bem grande A banana ela tem uma casquinha pessoal Sim, a gente precisa tirar a casquinha Precisa tirar a casquinha e comer O que tem dentro Sim Hummm Está muito gostosa Sabe quem mais gosta De banana? Além de mim E da pão Os macacos Os macacos O, a, a, o, a, a, o, a, o ah Então boy Pedro Deixa essa banana aí E depois você come mais Porque agora É a minha vez E eu estou muito curiosa Para saber Qual é a próxima frutinha Que frutinha será essa, pessoal? Eu tô cheio de dúvidas com essa fruta Eu também Mas, sabe o que eu vou fazer? Libertar esta frutinha estourando o balão Assim a gente revela a frutinha e descobre de uma vez Vamos lá, Pedro Vamos contar então, pessoal No 3, hein? É 1 É 2 É 3 E... São mamões, pessoal! Eu adoro essa frutinha Ela é muito saborosa É um docinho tão bom Temos aqui um mamão fechadinho Pra vocês conhecerem a frutinha fechada Temos também um mamão aberto Isso é excelente! Isso aí, pessoal! Olha, ela quando tá verdinha assim por fora É que ela ainda não tá boa pra comer Quando ela fica amareladinha assim, igual a essa Ela já tá madura Já tá pronta pra comer E quando você abre a frutinha Ela é laranjinha E tem as sementinhas Tem até gente que come as sementinhas Mas eu não gosto, não Então a gente faz assim A gente arranca a sementinha Que é a sementinha E... Come a frutinha! Hum... Deliciosa! Vamos descobrir agora Se ela... Você nunca comeu, Pedro? Sim! Hum... Hum... Muito boa! Tá docinha! Muito gostosa, né? É, bem gostosa! Hum... Eu adorei! Tá muito saborosa! Mas agora eu deixei, pão Que agora é minha vez Eu também quero comer comidinha Então vamos lá Vem, seu Pedro! Uou! Qual será essa fruta, pessoal? Hum... Não sei Vamos descobrir, Pedro! Vamos lá! É no um É dois É três Maçã! Eu adoro maçã! Hum... Olha só, pessoal Essa daqui É a maçã Com casca Olha só como é que ela tá Vermelhinha, bonitinha Hum... Tem vários tipos de maçã Tem até maçã verde! Uou! Aqui a maçã por dentro É amarelinha É um amarelinho bem clarinho Aqui fica a semente No meio No miolinho Vamos experimentar, pessoal? Hum... Delícia! Delícia! Hum... Hum... Que delícia, hein, Pedro? Esse vídeo tá muito delicioso! Eu tô adorando! Você quer um pedaço, Pedro? Ah, eu quero! Hum... Hum... Ela tá docinha! Gostosa, né? Hum... Muito, muito! Mas agora é minha vez E eu vou pegar a próxima frutinha Pra gente revelar Que frutinha é essa? Hum... Então vamos comparar até três, Pedro É... Um... É dois... É três e... É um abacaxi, Pedro! É um abacaxi, Pedro! Hum... Delícia! Ela é muito legal E dizem que ela é rei das frutas Porque ela tem sua coroa de planta! Ela tem uma coroa Tem que ter cuidado Porque... Sim... Pode furar os dedinhos, hein? Ela é espinhosa! É espinhosa! Mas ela é uma fruta muito bonita E muito saborosa! Ela também é refrescante! Hum... Faz muito bem pra saúde também! E eu tenho ela aqui, ó... Aberta! Olha como é que ela é legal por dentro! Ela é amarelinha! Tem um miolinho! Que é mais durinho! E ela é muito boa pra barriguinha também! Pra fazer a digestão! Vou comer, olha! Essa daqui é a com a caixa! Hum... 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 É muito bom o suco! Porque ela é muito, muito, muito cheia de líquido! Hum... 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 Mas vamos logo, Pão! Porque eu também quero comer! Hum... Hum... Pessoal, olha essa fruta! Que frutinha será essa, pessoal? Que mistério! E essa é a última frutinha de hoje! Hum... Vamos chorar junto, Pão? Vamos então! Vamos aprender a quinta frutinha de hoje! É um! É dois! É três! E... São uvas! Olha só, pessoal! Hum... Que delícia! Olha só, pessoal! Existem vários tipos de uvas! Existe a uva verde, que é essa daqui! Uva roxa! Uva roxa com caroço! Uva verde com caroço! Tem sim! Uva pequenininha! E também tem aquela uva que é verde e também roxa! Quantas uvas, hein, Pesas? Sim! Ainda tem várias outras! Mas o mais importante delas é que elas sejam bem saborosas! Nutritivas saborosas e fazem muito bem pra nossa saúde! Então, vamos lá, Pedro! Então, vamos lá, Pedro! Come essa uvinha aí! Tá instalando porque eu escutei o barulhinho! Hum... Que delícia! Posso comer também? Hum... 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 Delícia! Eu adoro uva! Essa daqui é verde e sem caroço! Hum... 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like, se inscreva no canal e também compartilhe com sua família inteira! Um beijo grande e até os próximos vídeos! Tchau! Fui!